Solta o sorriso do Pitbull do Pitbull Pitbull Chavás que é gosta O esquerdo polo é tudo Pitbull e raça Vou mandar um refrão, não preciso de citrato Vou mandar um refrão, não preciso de citrato E cruadão de uísque no modo Pitbull brabo E cruadão de uísque no modo Pitbull brabo Pus cabelo dela, vai Pitbull enraivado Pitbull enraivado Vem decidir, com moral de uma caveira Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Solta o Pitbull, solta o solta o Pitbull Pitbull enraivado Em Brás, em Brás, em Brás Pitbull enraivado 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 Vitamina, essa é o pique, hein, essa é o pique, hein Que que é isso, hein, que que é isso, hein Eu gosto muito, hein, eu gosto muito, hein Pique funk, pique funk Eu vou mandar um refrão, não preciso de citrato Vou mandar um refrão, não preciso de citrato E cruadão de uísque no modo pitipo brabo E cruadão de uísque no modo pitipo brabo Os cabelos dela, pitipo raivado 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 Sério A cinco produções A cinco produções Essa parada no paredão vai dar o que falar, hein Balança pra cá, balança pra lá Balança pra cá, balança pra lá Pus cabelos dela Pitipo raivado 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 Em Brasília Pitipo raivado Pitipo raivado Pitipo raivado Pitipo raivado Pitipo 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 Eu gosto disso, é muito adulto Vou mandar um refrão, não preciso de citato Vou mandar um refrão, não preciso de citato Incruadão de uísque no modo pitbull brabo Incruadão de uísque no modo pitbull brabo Pitbull raivado Pitbull brava Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Poxa vida, hein No show do polo essa novinha se excita Chega no barraco, que tal uma delícia No show do polo essa novinha se excita Chega no barraco, que tal uma delícia Cheirinho, cheirinho, cheirinho de piriguete Cheirinho de pirigueta Cheirinho de pirigueta Novinha se excita, a novinha se excita Cheirinho de piriguete, que cheirinho gostoso Toma, 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 toma Cheirinho de piriguete, cheirinho de pirigueta Cheirinho de piriguete, cheirinho de pirigueta Que cheirinho, que cheirinho, que cheirinho Toma, toma, abraça Cheirinho de piriguete, cheirinho de pirigueta Cheirinho, que cheirinho, que cheirinho, que cheirinho Cheirinho de piriguete, cheirinho de pirigueta Viola Viola Vem com a xereca, vem minha filha com a xereca Vem pra xerecinha Vem minha filha com a xereca Vem, pra Xereca Vem, minha filha, pra Xereca Vem, meu Deus Vem, meu Deus A 5 Produção Pereira Onde gosta Chavaz, que as gravações Alô, Pine Esse é o pique, Bebê O pó é o mundo, Bebê O pó é o mundo Tem que respeitar É o 01 da cidade Daquele pique mesmo Aquela onda toda Meu traqueno gosta Igual Mateira gosta Alto do peru Aquele pique, FG, o surunga, vai rolar as coisinhas, vai rolar, então pega a fita No show do polo essa novinha se excita, chega no barraco, que tá uma delícia Cheirinho, cheirinho, cheirinho de piriquete Cheirinho de piriqueta, cheirinho de piriquete Cheirinho de piriqueta, cheirinho de piriquete Cheirinho, cheirinho, cheirinho em Brasil Cheirinho de piriqueta, cheirinho de piriqueta Cheirinho, 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 cheirinho Vem pra mim ó, vem pra mim ó Vem com a xerêca Vem com a xerêca Vem minha filha xerêca, xerêca, xerêquinha Xerêca, 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 xerêca Vai xereca, 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 xereca xereca, xereca Vai xereca, vai xereca, xereca Vai viver comigo ou vai me ver vivendo? Vai ficar curtindo meus stories ou vai começar a curtir a vida comigo amor? É o Paulo em toda vida, tem que respeitar as cinco produções Esse é o Pique, bebê Ela ama quando eu falo assim No paredão pra ela Cheirinho de sax Cheirinho de sax Cheirinho de piriguete Cheirinho de pirigueta Cheirinho de piriguete Cheirinho de pirigueta Cheirinho 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 de virigueta Cheirinho de virigueta Que cheirinho, que cheirinho, que cheirinho, que cheirinho, que cheirinho Toma, 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 toma Cheirinho de pirigueti, cheirinho blasa Cheirinho, cheirinho, blasa Assim comprando o sonho Eu vou me ensaia assim, eu vou me ensaia assim ó Vem com a xereca Vem minha filha com a xereca, xereche Com a xereca, xerequinha Pa xereca, xereche, xereche Xereca, xereche Pa xereco, pa xereco, pa xereco Pa xereco, pa xereco, pa xereco A boneca gosta, toma Vai bonequinha Vai boneca É xereca, 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 xereca Iscara, iscara Cheirinho É mais um, é mais um, é mais um, é mais um pro paledão Essa tava lá, a puta neia tá engarrafada, Bipi Eu pudei sendo a formada, assinado que eu tô com o Chelsea Oi, pole, o corpo tá me ligando Eu disse pra ele que hoje estou trabalhando Tô indo na sua casa, já tô logo avisando Toc, toc, não demora Abra a porta e bota, abre a porta e bota Abra a porta e bota, toc, toc, não demora Abra a porta e bota, abre a porta e bota Abra a porta e bota, 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 bota Dora, bora, bora, abre a porta e bota Abra a porta e bota, abre a porta e bota Bota, bota, bota Oi, pole, o corpo não tá me ligando Eu disse pra ele que hoje estou trabalhando Tô indo na sua casa, já tô logo avisando Toc, toc, não demora Abra a porta e bota, abre a porta e bota Não é crime, não me condena Calma advogada só Botei câmera lenta Botei câmera lenta Não é crime, não me condena Calma advogada só Botei câmera lenta Não é crime, não me condena Botei câmera lenta 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 Na frente do paledão tá uma putaria engarrafada No paledão em Salvador de madrugada Tá uma putaria, tá um puto é deformado Assinado doutor Puchelris Putinho Que engraçado Quer café, colete, excelente, pole Quer colete, excelente Tá uma agonia, Salvador, tá uma agonia Toque, toque, não demora Poli te bota Te bota, te bota Poli te bota O Poli te bota O Poli te bota E eu disse pra ele que hoje estou trabalhando, tô indo na sua casa Já vou logo avisando, toque, toque, não demora Abra, bota, bota, abra, bota, bota, toque, toque, não demora Abra, bota, 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 bota Toque, toque, não demora Monique Riva, é o do copinho Alô, Rick, Tenerê, tamo junto Tiago e Mirados Barber Esse é o pique, bebê, fechador com pônei Vá lá no bate-faxe Vá lá no cala forte A Colômbia gosta, hein Esse é o pique, esse é o pique Toque, toque, não demora O pônei te bota, 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 te bota O pônei é lá em ti O pônei te bota, o pônei te bota, o pônei... Tô logo avisando, antes de chegar no baile, deixa eu agelando Calma meu amor, calma meu denguinho Uma mão no volante, uma mão no carinho Uma mão no carinho, uma mão no volume Vou alisar o seu bipio Faça a mão no bipio dela Faça a mão no bipio dela Passa a mão, passa a mão, passa a mão Quer corrida de Uber, né? Quer exclusividade, sempre no dia de baile Me chama pra sair mais tarde Já tá tudo programado, tô logo avisando Antes de chegar no baile, deixei o agelando Calma meu amor, calma meu endoguinho Amor do volante, amor do carinho Amor do carinho, amor do volante, amor do carinho Amor do volante, amor do... Vou avisar o seu bipio Passa a mão do bipio dela Passa a mão, passa a mão, passa a mão do bipio dela Passa a mão, passa a mão, passa a mão do bipio dela Passa a mão no bibio dela Passa a mão no bibio dela Só não force Mas se ela deixar, passa a mão no bibio dela Se tiver liberado, pode passar a mão no bibio dela Eu deixo, deixo Se ela deixar, pode passar a mão Passa a mão, passa a mão Uma mão do volante, uma mão do carinho Uma mão do volante, uma mão do carinho Uma mão do volante, uma mão do carinho Vou alisar o seu bebê Passa a mão no bebê o dela Passa a mão no bebê o dela Passa a mão no bebê o dela Passa a mão, passa a mão, passa a mão Passa a mão, passa a mão no meu A cinco produções Onde? Ele é a gola Passa a mão no bebê o dela Passa a mão no bebê o dela Viola Eles queriam saber se o pó ali é o mundo Eu tô mostrando que o pó ali é o mundo bebê O pó ali é diferente de tudo Esse é o pique bebê Esse é o pique bebê Aquela onda toda né bebê Tá com fogo na pepeca né vida É com o tadal ou sem tadal Você que escolhe Eu vou mandar pra ela assim ó Quer corrida de Uber Quer exclusividade Sempre no dia de baile Me chama pra sair mais tarde Já tá tudo programado Tô logo avisando Antes de chegar no baile Deixei o agelado Calma meu amor Calma meu Vou avisar o seu bebê Passa a mão no bebê o dela Passa a mão no bebê o dela Passa a mão no bebê o dela Passa a mão Passa a mão Passa a mão no bebê o dela Passa a mão no bebê o dela Monique Rivas Passa a mão no bebê o dela Passa a mão no bebê o dela Viola Sempre no carro tem que rolar as coisinhas né É uma mão do volante, é uma mão do carinho É uma mão do volante, é uma mão do carinho Vou amizar o seu bibio Passa a mão no bibio dela Passa a mão no bibio dela Passa a mão, passa a mão Passa a mão, passa a mão Passa a mão, passa a mão Tá jazendo e vai rolar as coisinhas hein Passa a mão, passa a mão Viola Pega uma JBL e chega lá na barra E fala assim ó Pauli mandou avisar que vai passar a mão no seu bibio hoje Pode ir com o biquíni fiado O biquíni mais fininho Pauli vai botar 20 ml de silicone Vou deixar forte o bibio Manda assim ó Quer corrida de uva, quer exclusividade Sempre no dia de vale me chama pra sair mais tarde Já tá tudo programado Tô logo avisado Antes de chegar no maio Deixe o agelado Calma meu amor Calma meu drink Uma mão no volante, é uma mão do carinho Uma mão no carinho, é uma mão do carinho Uma mão no volante, é uma mão do carinho Uma mão no volante, é uma mão do carinho Vou amizar o seu bibio Passa a mão no bibio dela Passa a mão no bibio dela Esquece! Amor no volante, mão no carinho Amor no carinho Solta o seu olho da puta ali engarrafada Vem, 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 vem Vem, recebe Salvador já tô dominado com esse solinho já, vô É o 01, bebê Ira já gosta Final de lenda igual madeira É o tranquedo O alenoso gosta, ele tá rolando Xavás com a gravação, gravação, gravação Ó, geral com a mão pra cima, geral na frente do paredão com a mão pra cima E aí, fala assim, fala assim, ó, ó O vídeo mandou chover O alenoso mandou chover O vídeo mandou chover O alenoso mandou chover Xavi, xavi, xavi 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 Chore, 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 chore Sone, cone, sole Depa, tepa, tepa, teka, tepa Deba toda chuva Tepa de barachuba Tepa, tepa, tepadeira 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 Solhe, solhe, solhe Já pegou aonde? Já pegou hoje? No pau Você não pegou hoje? Pergunta a ela No pau Já pegou no meu pau Tepa, 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 tepadeira Tepa, 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 tepa Tepa, 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 tepa Tepa, 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 tepa Solhe, solhe, solhe Solhe É cinco horas da manhã já na frente do paledão Tem que ter o pole Tem que ter essa agonia Puta ali engarrafada É um puto edê É café com leite excelente É café com leite excelente É café com leite excelente Já pegou no meu pau, toma Já pegou no meu pau Já pegou no meu pau Solhe, solhe, solhe o sol 3 Deixa eu botar, 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 toma, 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 deixa eu botar, 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 deixa eu bot A 5 A 5 A 5 Quer ver o polo na sua cidade? Fala pro Conde, meu filho Fala pro Conde 9, 9, 35, 35, 35 Vedeira gosta, hein? Sim, sim, ó Indy mandou chover Polo e mandou chover Indy mandou chover Polo e mandou chover Chove, xereca Chove, 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 chove Chove, chove, chove Chove, chove, chove Chove, 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 chove Toma, toma, toma Chove, chove Chove, chove Sobe, 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 sobe Atrás da fiolina onde tudo acontece Vai, desce, desce, desce Vai, desce, desce, desce Eu desqueço Só meu, só meu, só meu Já pegou hoje? Já pegou aonde? Já pegou aonde? Já pegou no meu pau Que foi que Deus trouxe uma conde, véi? De novo Que é pra ter? 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 Sobre o geral como pra cima da fete do padeirão Geral, 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 geral Quero ver o geral balançando agora, senhor Idio mandou chover, pode mandou chover Idio mandou chover, pode mandou chover Chove, xereca É pra ter? É pra ter? É pra ter? É pra ter? Esquece! Cobista pareca! É pra ter? Tchau. 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 Tchau.